Música O mundo já acabou muitas vezes, então é sei lá, é mais, pra mim, é mais sensacionalismo, alguma coisa assim de, sei lá, aproveitar um tema, pra fazer mídia, essas coisas, porque, querendo ou não, fizeram muitos filmes, muita coisa, e por isso gera um pouco de medo nas pessoas de acabar mesmo. No ano de janeiro eu começo a traçar as minhas metas, vou pensando o que eu vou realizar durante o ano, aí ali eu já começo a ter as minhas ideias pra poder estruturar ela até um determinado momento do ano, começo do ano. Com certeza, né, eu sempre faço planos, esse ano eu pretendo concretizar alguns planos do ano passado, e os planos que eu tracei pra esse ano, que são essenciais. Tem muitos planos, tem muitos sonhos. Eu acho que tudo vale de lição, né, então eu acho que as coisas que você fez no ano passado, que não deram certo, coisas que deram errado, eu acho que no próximo ano é o tempo pra você consertar, né. Pois é, o mundo não acabou, nós estamos aqui de volta agora com o Caleidoscópio ao vivo em 2013, então um grande abraço pra você que é nosso telespectador, telespectadora, você que tá na rede nos acompanhando, hoje a gente transmite pela internet ao vivo o programa também. E aí aproveitamos, né, ano novo, vida nova, as férias acabaram, então todo mundo começa a fazer seu planejamento. E aí, você já planejou o seu ano? Ficou devendo alguma coisa, como o menino disse no ano passado pra cá? E essa história de mundo acabar, será que algum dia o mundo realmente vai acabar? Ou a humanidade vai acabar? Qual que é a diferença de uma coisa pra outra? Esse é o nosso tema e eu gostaria muito da sua participação. E por falar nela, fique à vontade de participar com a gente através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, né, que é o arroba Caleidoscópio TV. A gente tem também a nossa fanpage, é facebook.com barra programa Caleidoscópio TV, tudo junto. E o velho e bom telefone, que é entrar ao vivo, falar com a gente, sem problemas. 32090113, combinado? E aí, o seguinte, atenção, tem uma promoção aqui bacana, que é a promoção das férias. Continua, hoje sai um resultado. É um kit com livro, com CD, com vale-lanche do Bang Bang Burger, produtos de beleza Kimibel, tudo isso hoje no final do programa. Sabe como é que é essa promoção? Durante todas as férias, todas as férias, a gente ficou na internet, lá no Facebook, conversando com os telespectadores e pedindo pra que você colocasse, né, o que você estava fazendo durante as suas férias. E aí a frase mais interessante, aquela coisa mais interessante, a gente vai estar hoje escolhendo durante o programa e no final você ganha. Então dá tempo ainda, durante o programa de hoje, você falar de uma forma interessante, diferente, o que você fez durante as suas férias, combinado? Mas tem promoção? Tem Bitela Pizza? Ano novo? Pizza de novo! É isso mesmo. Então a pizza é grande, né, toda sexta-feira a gente sorteia aqui pra você, que é nosso, que participa com a gente no Twitter, no Facebook, tá bom? Deixe o seu nome, o bairro e o telefone e a nossa parceira, Bitela Pizza, nós vamos sortear juntos uma pizza pra você, sexta-feira, véspera de Carnaval, que beleza, não? E lembrando que a Bitela está em Belo Horizonte, no 33786600, e também Contagem Eldorado, beijo pra moçada em Contagem, 33956262, tá bom? Bom, você que é músico, quer um espaço diferente no caleidoscópio, não é? Nós estamos fazendo um concurso para escolher um novo som de fundo, um BG para o programa, ó, nós estamos ouvindo um aqui, ó, aumenta um pouquinho aí, ó, é isso, Arctic Monkeys, mas nós vamos abrir espaço pra quem é daqui de Belo Horizonte, que esteja fazendo o seu trabalho, seja música independente, seja músico que não é independente, então tá aberto, você querendo fazer a sua trilha sonora pro nosso programa, mande, e aí nós vamos fazer, né, vamos escolher algumas delas e vamos colocar na rede pra que a moçada, possa fazer a sua votação, tá bom? Então não deixe de participar com a gente, tudo disponível, regulamento, no tvhorizonte.com.br, barra programa que é a lei da escola, fechado? Então vamos lá. Vamos então as pessoas que estão aqui pra participar do nosso debate de hoje, já que o mundo não acabou. Primeiro, Maria Cristina Diana Valim, é isso mesmo, ela é psicóloga, master coach, produtora de cursos de coaching da empresa Condor Blanco, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite também. Tá, legal. Quer dizer que aquele rapaz que falou que em janeiro fez o seu planejamento, já tá atrasado? Não, em janeiro ainda dá tempo de se planejar bem pro ano, e é importante, antes de se planejar também, agradecer tudo de 2012, que isso, o planejamento de 2013, ganha uma força. Então aí fica um toque pra ele. Agradecer o planejamento. Agradecer tudo que aconteceu, que realizou em 2012, e também definir aquilo que ele não quer mais, que aí ele sabe mais focadamente aquilo que ele quer pra 2013. Combinado. Bom, ao seu lado a gente tem o prazer de receber o professor Renato Lascaz, mais uma vez aqui no nosso programa. Ele que é astrônomo, professor de física da UFMG, também é produtor e apresentador do programa Universo Fantástico, na Rádio Inconfidência AM, às sextas-feiras, à noite. Tá bom nas casas, beleza? Tudo bom, Elias? Obrigado, viu, professor, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E depois vai explicar pra gente. Fim do mundo e fim da humanidade. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes, né? Tá, joia. Então tá, obrigado pela presença. E aí nós temos uma pessoa aqui que ela planeja tudo. Planeja demais até. As pessoas falam, nossa, ela é super enjoada que planeja, 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 planeja. É, mas não, era porque é o jeito dela. Então ela tá aqui, a Natália Lacerda, que é jornalista, traça metas sempre. Tudo bem, Natália? Tudo jóia, Elias. O pessoal fica implicado com o seu planejamento? Tem gente que fala que eu sou sistemática. Mas eu acho que é a maneira mais correta de conseguir o que eu quero. Tá bom, combinado. Então agora a gente vai dar um tempo no nosso tema e nós vamos conversar com essa moçada que tá aqui. Eu queria os aplausos pra uma galera super bacana, os caras de qualidade, são parceiros do Calendoscópio, o meu, né, há muito tempo. Então, palmas pro Zé de Guilmar. Bom, muito obrigado, né, pela presença. Ainda bem que o mundo não acabou e deu tempo da gente marcar presença aqui, né? E aí, você acredita nessas coisas de planejamento? Um pouco, sim. É. Uma coisa um pouco planejada dentro da bagunça que a gente acaba fazendo. Quem que é o mais sistemático, como é a Natália aqui do grupo? O Renato, ele não tá aí, não. Ah, não tá aí, não. Ele não vem aqui, não. Ele não vem aqui, não, né? Ele vai só, meio planejado, um mês antes, dois meses antes. Tem que botar na agenda. É mesmo. Isso ajuda ou atrapalha? Uai, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Mas olha só, brincadeiras à parte, vocês têm que se planejar. Vocês vão ter que tocar no Carnaval, vocês vão tocar em Ouro Preto? É, a gente vai fazer a abertura do Carnaval de Ouro Preto. De Ouro Preto. Na sexta-feira, dia 8. Dia 8. E depois, nos outros dias? Nos outros dias, nós vamos pra bagunça. Ah, não acredito. Vocês vão ter folga? Vamos ter. Ah, vamos sair nos blocos aqui em Belo Horizonte? Com certeza. Santa Tereza que me segura. Ah, legal demais. Ah, muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma música, depois a gente volta a conversar, tá bom? E eu queria saber o que a gente vai ouvir agora. O que vai ser? A gente vai fazer uma música do segundo disco, que é minha e do Valdênia, chama Solidão. Então tá bom, legal. E eu sobrei. E eu sobrei. Solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, quero logo outra alegria pro meu coração sonhador. Solidão, solidão chegou, vou no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, quero logo outra alegria pro meu coração sonhador. Fui parceiro da harmonia, com o tempo a meu favor, você saiu da melodia, o meu samba não gostou, quero ter outra alegria, pra compor um novo amor. Solidão, solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, quero logo outra alegria pro meu coração sonhador. Solidão, solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar. Solidão, solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, quero logo outra alegria pro meu coração sonhador. Solidão, solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, quero logo outra alegria pro meu coração sonhador. Solidão, solidão chegou, foi no auge da tristeza me apanhar, eu já não suporto dor, eu já não suporto dor, o meu samba não suporto dor. Três. Eu vou sair de casa e arrumar o emprego. Quatro. Eu vou parar de beber, companheiro. Cinco. Eu vou ser uma pessoa melhor. É, começou leve e tal e terminou mais pesado. Esse é o mundo da internet, que aliás é o nosso mundo também, né moçada? Deixa eu aproveitar aqui para apresentar o pessoal que está na nossa arquibancada. Nós temos o prazer de receber aqui amigos do Caleidoscópio e o pessoal do grupo de dança Tálamo. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não, 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 não. É preciso mais feijão. Sem feijão não há planejamento. Sem feijão não há solução. Boa tarde. Boa tarde. Aê, muito bem, muito bem. E eu tenho que mandar um abraço especial aqui, ó, rapidamente, para o pessoal que nos assiste. Na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, que é onde os mineiros invadem, né, todo final de ano, férias, Espírito Santo e Bahia. Nós vamos lá gastar o nosso dinheiro. Então, um abraço aí, pessoal, em Aracruz. E quem está participando ao vivo do programa, né, que está na arquibancada, vai ganhar também Vale Lanche do Bang Bang Burger e produtos de beleza Kimibel. Então, vamos começar. Vamos lá. Maria Cristina, nos ajude. Planejar. O que é planejamento? Todo mundo planeja? Acho que sim, né? Mais ou menos. As pessoas querem alguma coisa. Na verdade, às vezes, querem muitas coisas e aí não conseguem focar. E um planejamento bem feito, ele implica algumas perguntas-chave. O que você quer? Quando? Como você vai fazer para alcançar? Quem vai te apoiar? E para que você quer isso? Então, essas perguntas sempre definem melhor para você conseguir fazer um planejamento. A maioria das pessoas, às vezes, as pessoas não fazem esse tipo de questionamento. Então, querem alguma coisa, falar, eu quero isso, tal, assim, mas não tem muito bem um caminho trançado. Por exemplo, querer alguma coisa. Ah, tal coisa, eu quero isso. Quanto custa? Então, vou juntar dinheiro para... Não é só isso que você está falando, né? Isso também faz parte. Faz parte. Por exemplo, eu quero juntar dinheiro para conseguir comprar, por exemplo, um carro. Quanto que eu preciso por mês para conseguir comprar esse carro em X tempo, por exemplo? Então, tem toda essa estratégia. E se eu preciso separar tanto por mês, como que eu vou planejar meu orçamento para que eu consiga? E por aí vai, até que você realmente consiga comprar o carro. Ano novo é propício para isso? Pensando até na coisa do espírito, assim, né? Do ano novo, vida nova, ou é um perigo? Não, o ano novo traz essa energia da mudança mesmo. Tem essa egrégora já. As pessoas sabem que tem, opa, é uma chance de o que eu fiz que não estava bom, não quero mais, agora eu vou mudar. O que acontece muitas vezes é que se a pessoa não muda ela internamente, não adianta vir essa energia, né? E ela vai passar e a pessoa não vai saber aproveitar. No dia seguinte, quando a pessoa acorda, ela é a mesma pessoa, ela continua muitas vezes não acreditando no potencial dela. Tem a mesma postura perante o mundo. A mesma postura. E se a gente quer conseguir um resultado diferente, precisa fazer coisas diferentes. Quem é que pode ajudar a gente? Bom, eu como coach, né? Sim, é um profissional que trabalha com isso. É um profissional que trabalha especificamente com isso, tanto com pessoas quanto com organizações. E o coaching, ele apoia para que você saia da sua incomodidade e conquiste uma vida que você deseja planejada e realizada, feliz. Tá bom. Vamos aproveitar aqui. Natália, você tem um coach ou uma coach? Não. Não. No meu caso, eu assisti uma palestra de um coaching. Ele falava, ele fez uma pergunta para a plateia, onde você quer chegar daqui 10 anos? E aquilo eu fiquei pensando, pensando o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Você já estava estudando? Já, já, já tinha formado. Até então, porque assim, início da vida quem te orienta são seus pais, né? E, mas, eu convivo mesmo com as pessoas, que você vai vendo assim, às vezes um amigo, nossa, meu amigo já chegou em tal lugar, eu ainda estou aqui, o que eu posso fazer para chegar onde eu quero também? Mas, no meu caso, foi uma palestra que eu assisti e a pessoa falava, perguntava, questionava a plateia, o que vocês querem fazer, onde vocês querem estar daqui 10 anos? E eu sei onde eu quero estar. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? E aí, eu comecei a traçar metas, ano passado eu tracei 5 e cumpri 3. Você pode falar quais foram? Posso. Vamos lá. Bom, eu já tenho uma pós-graduação e eu falei que eu queria fazer mais uma. Eu fiz a pós-graduação. Ok. Outra foi colocar aparelho nos dentes, porque me incomodava não ter consertado os meus dentes como eu queria. Coloquei, não terminei o tratamento ainda. Deixa eu ver, você está de aparelho? Não, agora não, já tirei, mas eu ainda uso o aparelho móvel, né? Então, eu não terminei o tratamento, então eu não pude realizar o outro, que é clarear os dentes, que é uma coisa que eu também quero. Uma coisa está ligada à outra, né? É. Ler sete livros. Eu não tive condições de ler sete livros, mas eu li toda a leitura obrigatória da pós-graduação. Então, esses sete livros não eram, não é qualquer livro, assim, né? O livro obrigatório não conta? Não conta. São livros, sugestões de amigos. Eu não li. Eu li um que também era para a pós-graduação. Vai ficar para esse ano? Eu acredito que sim, se tudo der certo, porque esse ano eu já estou com outros planos também. Cuidado, hein? Quando abre muita janela no Windows, ele trava. Era pós-graduação, a questão do sorriso, tanto aparelho quanto clareamento. Terminar um curso de fotografia. Eu comecei em agosto de 2011, terminei, porque eu estava muito sobrecarregada no meu primeiro semestre de 2012. E é onde surgem as pessoas falando comigo que eu sou sistemática, que eu faço coisas demais. Eu falei, não, gente, tudo tem um propósito. Tá. E é isso. Viagem para o exterior também? Tem, tem. E isso foi o que ela falou. Foi numa conversa com o meu professor de inglês que eu perguntei para ele, assim, ele falou, eu estou indo para Londres. Eu falei, não, mas assim, ele, não, Natália, eu tiro um dinheiro todo mês, meu salário, e agora eu quero ir para Londres, eu vou para Londres. E eu fiquei com aquilo na cabeça também. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma viagem internacional, vou juntar dinheiro, ainda junto, e quando eu for viajar, está tudo pago. Natália, acho que todo mundo deve estar se perguntando, né, em casa, aqui também, onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Eu sou jornalista. Desde sempre, eu gosto muito de história, eu tenho vontade de trabalhar com jornalismo internacional. Eu quero ser correspondente internacional. Entendi. Para isso, eu já faço inglês, eu já faço espanhol. Daí a viagem é importante. Daí a viagem, eu já fiz intercâmbio. Sim. Então... A pós-graduação é nesse sentido também? A pós-graduação é em língua portuguesa, mas isso é para melhorar como jornalista. E que é uma deficiência em muitos aspectos. E o clareamento nos dentes e o aparelho? Eu uso aparelho, eu tinha mordida cruzada quando eu era nova, eu uso aparelho desde novinha, e dentista sempre enrola, né, gente? Aí teve um período que eu chutei o balde, falei, não quero mais usar. Aí passou essa fase, eu falei, agora eu vou voltar, vou consertar meus dentes. Para ser um correspondente internacional tem que estar, né? Isso já é uma questão estética, viagem já é uma questão de realização de sonho, mas com relação ao profissional, eu tenho bem focado. Eu já terminei uma pós esse ano, eu não vou fazer curso nenhum, mas eu já estou olhando ano que vem um mestrado, alguma coisa assim. Ok. Professor Lascaz, espera um pouquinho, Maria Cristina está querendo falar ali. Professor, essa jovem está com muitos planos, né? Ótimos planos, né? Mas será que o mundo vai resistir ou o mundo vai acabar antes, hein, professor? Ah, não, não vai acabar antes. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. É. Ô Elias, mas a ciência hoje vê por volta de 20 possibilidades da humanidade acabar. E, até quanto eu sei, apenas uma possibilidade do mundo acabar. O mundo vai acabar quando o Sol estiver acabando. O Sol, a nossa estrela é Sol. Quando ele chegar numa fase terminal, nós chamamos de gigante vermelho. Quando a estrela entra nessa fase terminal, as camadas externas da estrela vão inchando, inchando. No caso do Sol, vai inchar que até uns tempos atrás nós acreditávamos que engolia até Marte. Hoje temos dúvidas se vai chegar até Marte, mas com certeza vai chegar até aqui no nosso planeta Terra. E quando é que isso vai acontecer? Nisso aí vai pulverizar o que foi encontrando aí pela frente. Tá. E quando é que isso vai acontecer? Olha, vai ser daqui... não vai demorar muito, não. Em termos astronômicos, vai ser bem rapidinho. Vai contar no próximo bloco? Quatro, quatro... Não, não, não fala agora, não. Calma, calma. Nós vamos deixar para o próximo bloco. Quatro, quatro, um dia, um dia, um dia, um dia... Vamos ver se o nosso telespectador, o pessoal que está na internet, é capaz de fazer essa conta. Combinado, Lascaz? Beleza. Então tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos de música, enquanto você em casa vai pensando e vai colocando aí. Daqui a quanto tempo o Sol vai acabar, vai destruir o planeta Terra? Qual é a sua opinião, tá bom? Põe aí no Facebook e no Twitter. E na volta o Lascaz vai explicar para a gente. E agora, antes que o Sol nos detone... É, é engraçado, né? Quem dá a vida dá a morte também, né? É uma loucura. Vamos de música, né? Vamos lá. O que é que nós vamos ouvir agora? Uma música do nosso mais recente CD, Samba Feiticeiro. Uma música do Batatinha. Batatinha, ovo. Tirei o direito de sambar. Ótimo. Então tá bom. E eu sobrei. Um, dois, dois. É proibido sonhar, então me deixo direito de sambar. O destino não quer mais nada comigo, é meu nobre inimigo e castiga de mansinho. Para ele. Para ele eu não dou bola, se eu não saio da escola. É proibido sonhar, então me deixo direito de sambar. É proibido sonhar, então me deixo direito de sambar. Já faz dois anos. Já faz dois anos que eu não saio da escola. A saudade me devora, quando eu vejo a turma passar. Eu vou passar a luz. Eu vou passar a luz, salvando na vida. Imitando uma vida que só eu posso inventar. Tudo é carnaval. Você já sobreviveu ao fim do mundo? Olha, eu me considero um sobrevivente. Querendo ou não, nós já sobrevivemos a várias profecias do fim do mundo. Vamos recapitular todos os desastres que, de acordo com algumas pessoas, deveriam ter acontecido. Voltando só um pouquinho, o tempo teve aquela profecia dos anos 1000. Que afirmava que o mundo iria acabar mil anos depois do nascimento de Cristo. Melchior Hoffman previu que o mundo seria consumido em chamas em 1533. Que exatamente nesse ano daria um milênio e meio da morte de Cristo. Bem, Hoffman foi preso e morreu na cadeia. Bem, foi o fim do mundo pra ele. Quero ver meu advogado! De acordo com os cálculos do grande Nostradamus, o anticristo surgiria no mês 7 de 1999. Mas parece que ele errou um pouquinho quando fez esse cálculo. Muitos números, sabe como é que é, né? Calma, calma, não é um cinema catástrofe, né? Foi apenas o nosso câmbio ali que deu uma desequilibrada e achou que o mundo ia acabar e por aí vai. Vamos lá. Então, professor Lascaz, nos dê a resposta. Quando é que o mundo vai acabar? Daqui a 4, 4,5 bilhões de anos. Professor, cuidado com esses números do Nostradamus. É muito tempo. Então não precisa esquentar, né? Agora, a humanidade pode acabar bem antes. Olha, como eu falei, né? Existem por volta de 20 possibilidades admitidas pela ciência pro fim da humanidade. Algumas dessas possibilidades já muito badaladas em filmes, né? Como, por exemplo, a colisão do grande cometa ou asteroide com o nosso planeta. Por falar nisso, está passando aqui, vai passar aqui pertinho de nós, muito perto de nós, por volta de 30 mil quilômetros apenas, ou seja, uma distância menor do que muitos satélites que nós temos colocados no espaço, vai passar uma pedra de 50 metros de diâmetro. Se essa pedra caísse, por exemplo, em Belo Horizonte, seria capaz de acabar com a vida em Belo Horizonte. Quando vai acontecer isso, professor? Dia 15 agora. 15 fevereiro. Semana que vem. Oh, nossa, já? Essa foi ótima. Natália, me empresta o microfone aqui. Me empresta aqui. Uau! Ela falou assim, nossa, já? Qual que é seu nome? Isabelle. Isabelle. Pois é, você ficou assustada agora. Com certeza. Professor, ela precisa se assustar. Não, Isabelle, mas com certeza essa pedra não vai sair da trajetória e bater aqui na Terra. Tem certeza? Com toda certeza. Essa pedra. Agora, essa pedra que foi descoberta há um ano, mais ou menos, foi descoberta em fevereiro do ano passado. Agora, hoje, alguém pode estar descobrindo uma outra pedra que vai fazer um estrago aqui do nosso planeta daqui a um ano. Essa possibilidade existe. Ela pode quebrar e bater aqui? Alguma coisa assim? Pode, Belo Horizonte, Minas Gerais, não fica fora dessa possibilidade, né? A qualquer momento, uma pedra de grande tamanho pode provocar uma catástrofe aqui do nosso planeta. Olha, a gente vê, todo mundo sabe que na Lua tem crateras, né? Cratera o que é? É um buraco feito por uma dessas pedras que caiu lá na Lua. Vocês sabiam que aqui no nosso planeta também tem crateras? Crateras imensas, algumas crateras imensas. Olha, no Brasil mesmo, já foram descobertas, mapeadas, se não me engano, 16 crateras, crateras de impactos. Na Lua tem muito mais do que na Terra, por quê? Porque na Lua não tem atmosfera. A atmosfera da Terra protege bastante desses impactos. Mas um corpo de grandes proporções, ter atmosfera ou não ter atmosfera, praticamente não faz diferença. Ou seja, a atmosfera não vai proteger. Uau! Todo mundo... Isabela, está mais tranquila? Ou não? Isabela, há 65 milhões de anos atrás, caiu uma pedra aqui que mudou a vida completamente do planeta. Os dinossauros, por exemplo, nós acreditamos que foram extintos devido a este efeito que essa pedra produziu. Não pense você, né? A pedra veio e bateu na cabeça dos dinossauros, os dinossauros morreram nisso. Não. Alguns podem até ter acontecido isso. Essa pedra caiu ali perto do Golfo do Béxico, na península de Yucatã. Mas ela produziu assim, mudou radicalmente o nosso planeta durante séculos. Para vocês terem uma ideia, ela levantou uma nuvem de poeira tão alta e tão grande que cobriu praticamente todo o nosso planeta e chegou até a estratosfera. Ora, a troca de material entre atmosfera e estratosfera se dá muito lentamente. Então, esse material ficou durante séculos impedindo que a luz do Sol chegasse razoavelmente aqui no nosso planeta. Mudou o clima, assim, radicalmente, nisso que os dinossauros e várias outras espécies animais sucumbiram. E a gente sobreviveu? Não. Não. O homem, vão dizer os nossos, os primórdios, alguma coisa lá que vai dar origem ao homem. Que darei. Tá bom. Professor Lascazzi. Maria Cristina, por que que quando fala do fim, e agora o Lascazzi falou, chama a atenção, né? Por que as pessoas ficam atentas com isso, assim? É, muito no sentido assim, poxa, será que vai dar tempo de eu realizar tudo que eu quero realizar e que eu ainda, né, não fiz? As pessoas vivem sempre imaginando que elas têm todo o tempo do mundo. E, com isso, isso é um fator que sabota bem a realização dos projetos, porque aí não se planejam, não fazem, não acontece. Porque acham, não, eu faço amanhã, eu faço amanhã. Isso é um dos maiores sabotadores que tem com relação ao planejamento de alguma coisa que você quer para o futuro. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos no Calidoscópio, que é curto, e vamos dar uma dica para as pessoas. Quem quer se planejar? O que que poderia fazer, além daquelas perguntas, né? Digamos que fez as perguntas. E aí, o que fazer? É mais ou menos assim, se você não sabe onde você quer chegar, você não vai achar esse lugar, né? Então, a primeira coisa é ter muito claro o que você quer. Segunda coisa é ter foco, porque tem muitos distratores. Então, se você quer aquilo, focar, mas focar mesmo, ter aquilo como seu objetivo e se direcionar, direcionar a sua energia para isso que você quer. E aí, entra essa questão também das perguntas que apoiam. Quem que vai me apoiar? Como que eu vou conseguir isso? Quanto tempo? Que recursos? Que apoio? Todo nesse sentido para que realmente você conquiste. E ter sempre... Aqui não entra muito espaço para o improviso. Plano A, plano B, plano C, plano D. A gente brinca que vai até o plano Z. Se precisar, a gente pega o alfabeto grego também. Porque, se uma coisa não der certo, você já tem uma outra estratégia para que o seu projeto continue em andamento. Então, o improviso tem que ser ensaiado, tem que ser planejado também. O improviso também tem que ser planejado. Se, por exemplo, uma música não deu certo, o instrumento não funcionou, vocês têm uma carta na manga? Como é que é isso, hein? É, mas no caso da música, às vezes o improviso fica melhor, né? Gostei dela. Essa foi muito boa. Sai melhor do que o encomendado, né? Mas sempre tem uma coisa assim, não tem? Por exemplo, o bis. Todo bis de vocês é planejado? A gente sempre deixa algumas duas na manga, assim, a gente fala deixar na manga porque se as pessoas começaram a pedir demais, depende do público, da própria energia que o público está jogando ali, a gente tem que voltar e tem que planejar, né? De acordo com o público, um bis, né? Vocês jogam um bis assim, um mais calmo, mais agitado. Exatamente, com certeza. Legal. Quem quer fazer perguntas? Vamos abrir aqui, vamos lá. Tem um rapaz que quer ir para o Japão, Las Casas, passa o microfone para ele aí, vamos lá. Pois é. Qual que é o seu nome? Eu quero Jefferson. Jefferson. Isso. Eu quero ir para o Japão, eu quero, não, eu vou para o Japão em 2014. Tá, 2014? 2014. Você quer fugir da Copa do Mundo? Não, não, é no final. Eu quero conhecer o inverno japonês. Como que eu devo fazer esse planejamento? Como colocar isso no papel? A coisa mais importante, você já tem, que é a decisão. A partir do momento que a gente toma a nossa decisão internamente, é incrível a força que essa decisão ganha externamente. Então, ele já falou assim, eu vou para o Japão em 2014. Isso, é verdade. Então, isso é fundamental. Você realmente vai para o Japão. Agora, como que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento de tudo que você precisa chegar, para você chegar no Japão em 2014, em termos de recursos, de onde você vai ficar, do que você vai precisar, fazer esse levantamento. E, a partir daí, você vai se estruturar para que essa viagem possa acontecer. Exatamente. Eu vou para o Japão? Como? Eu vou ficar lá há quanto tempo? O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? Onde eu vou ficar lá? Como que vão ficar as minhas coisas aqui, enquanto eu estiver lá no Japão? Essas são perguntas. O coach, ele não dá conselho. A gente não dá conselho. A gente, através das perguntas, é que a gente vai fazendo com que a pessoa entre em contato com ela mesma e, daí, ela se dá as respostas. Então, isso é muito bacana, porque, às vezes, a gente vê o insight acontecendo assim. Uau! Nunca tinha pensado nisso antes. Tá bom. Então, é dessa forma que a gente apoia a pessoa a conquistar o que ela quer. Tá. Depois nós vamos voltar um pouco no último bloco, nessa missão do coach, né? E aí, você que está em casa vai participando. E a Joyce Viana participou e falou, todo dia é fim do mundo. O mundo está acabando e ninguém está vendo. Simples assim. Valeu, Joyce. Gostei do seu otimismo. Não é? Então, vamos fazer o seguinte. Conta que o mundo acabou agora, né, Joyce? Vamos curtir. Zé da Guilmar. O que a gente ouve agora? Vou fazer o Nelson Cavaquinho, a flor espinha. Ótimo. Beleza. E é o sobre aí? Essa a gente gravou no nosso primeiro disco. Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei muito e tem minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha dor A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje eu sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua A gente fez um programa sobre paixão por carro Aí apareceu o pessoal, né? E o mundo não acabou e a gente continua aqui na nossa luta do caleidoscópio E a Brenda Marinho no Facebook falou assim, ó Quero nesse ano, né? O planejamento dela é esse, ó Quero turbinar mais ainda o meu Corsa Pra entender, né? Ajuda ela aí, ajuda ela E tem aqui a Ana Carolina Pinheiro no Facebook Foi a ganhadora da nossa promoção de férias Ela, na verdade, não escreveu uma frase Ela escreveu uma redação aqui Papapá, um monte de coisa e tal Cinema, cortina, família Aconchego da minha humilde residência E aí, Ana Carolina, você faturou Todo o nosso kit aqui de férias Combinado? Então, legal Ana Carolina Pinheiro no Facebook Já fica aí também que se ajuda a Ana Carolina Viu, Maria Cristina? E agora a gente dá um tempo no nosso tema Pra passar um recado pra você E o recado é o seguinte Venha fazer parte da campanha Faço Parte Que é a campanha nossa Que é importante pra manutenção dos equipamentos de comunicação Da Rede Catedral Nós temos a Rádio América A Rádio Cultura E a nossa TV Horizonte E além disso, também está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei Então, se você quer acompanhar Quer saber um pouco mais dessa campanha Entre em contato com a gente Na página que está aí à sua disposição Ou no telefone da sua tela Que é o 3209-3559 Ok? E agora, como diria o velho guerreiro Roda, roda, roda e avisa Vamos lá, solta o VT Quando se é pequeno Tudo o que você deseja Se torna bem mais simples do que parece Construir o próprio patrimônio Chegar à lua Ter o emprego dos sonhos Viajar pelo mundo O engraçado é que você cresce E a maioria desses desejos Permanecem com você por muito tempo Alguns vão continuar apenas como sonhos Outros podem até virar realidade Mas para isso É preciso que você responda A uma pequena pergunta O que você quer ser Quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta Não será o fim das suas buscas E sim o seu ponto de partida Para várias outras É através dela Que o seu futuro Começa a ser desenhado É ela quem transforma O plano louco Em algo totalmente possível Vamos lá Maria Cristina Meta e sonho São diferentes? São coisas diferentes? Sim Para você conquistar o seu sonho Você tem que ter as metas Cada etapa Como que você vai chegar Até a realização final Tá bom Natália, você queria fazer uma pergunta para ela Eu queria saber se eu estou indo bem Se eu estou fazendo Você está exagerada demais Se eu estou exagerada Você está te cobrando Porque às vezes eu fico Eu fico um pouco perdida Sobre qual deve ser meu próximo passo Se é mais um curso O que eu tenho que fazer Ou arriscar mais Então, o coaching Como eu já falei A gente não dá conselhos A gente apoia Para que você Primeira coisa Definir muito claro O que você quer E aí você tendo definido isso Você saber O que vai te apoiar Para conquistar isso Então, o profissional coach Ele apoia Para que a pessoa Tenha mais foco Igual você falou Às vezes eu fico perdido Hoje A gente tem uma oferta De tudo De N possibilidades O mundo nunca teve Tanta possibilidade Como agora O cartão de crédito está aí Exatamente E a gente fica Se encantando por tudo E não determina Foi como eu falei Com o Jefferson Para ele Definir Chegar no Japão Ter foco Nisso Ele vai conquistar Dentro disso Então, é Aprender O profissional apoia nisso Para que você tenha O foco Exatamente Do que você quer Ah, isso pode ser Isso pode Então, é bom Você sabe O que você quer O apoio nesse caso Seria para que você Conseguisse determinar Mais claro O que vai te apoiar Conseguir isso que você quer Lascar, você é uma pessoa Que se planeja? Não Não, né? Não Olha, eu já tentei Levar a minha vida toda No planejamento Não consegui Atualmente Eu imagino as coisas Mais ou menos o seguinte Tem uma correnteza Que eu vou nela Aí vou na correnteza Vejo uma coisa Se eu não Vou desviar um pouquinho Para cá Para conseguir aquilo Ou vou desviar Para aquele outro lado Para conseguir aquilo Este ano Estou pensando No final do ano Aposentar Não parar de trabalhar Aposentar na UFMG Como professor na universidade Estou tentando Me planejar Uma outra atividade Mas está difícil Mas está difícil Está difícil Você pode ajudá-lo Maria Cristina? Claro O coach apoia ainda mais Esses períodos De grande mudança É porque a pessoa Trabalhou a vida inteira Naquela instituição Vai se aposentar Isso é muito comum O que vai fazer? É muito comum Então Esses períodos De grande mudança Porque muitas vezes As pessoas trabalham Mas aquilo ali Nem sempre é o sonho É a realização máxima Que ela quebra a vida dela Então nesse período De aposentadoria A pessoa pode descobrir Um tanto de outras coisas Que ela gostaria de ter feito Ao longo da vida E o coaching apoia para isso E aí sim Se direcionar Para o pessoal E fazer até Já tem aposentadoria garantia Você é feliz Ou fazer alguma coisa Que eu ame fazer Que me apaixona fazer E nesses períodos De mudança Igual por exemplo Essa moçada jovem Também é um período Que o coach apoia muito Para onde que eu vou? Nossa Você tem tanta oferta E eu vou fazer vestibular Para quê? E eu quero o quê? E tal Então esses períodos O coaching é muito Muito prático Apoia muito Para que a pessoa conquiste Descobrir Sim Vamos aproveitar Tem gente querendo fazer Pergunta na arquibancada Vamos lá Boa tarde a todos Meu nome é Otávio Sou de comunicação E teria muitas perguntas Mas a gente sabe Que o nosso tempo é curto Né gente? Então Primeiro o Las Casas O professor Las Casas Citou ali Mais para trás Que a ciência Admite cerca de 20 possibilidades Da humanidade acabar E eu queria que comentassem Algumas Uma ou duas E para Maria Cristina A Natália A importância de escrever Registrar Os seus objetivos E os passos até ele Ok Olha Dentro dessas 20 possibilidades Algumas delas São de autodestruição Está aí o aquecimento global Né? Nos alertando O nosso planeta Não é esse mundão Que a gente possa fazer O que for Sem medir as consequências Nós Esse desrespeito Nós temos tido Com a natureza Pode ser Chega uma hora Que nós entremos Num processo Que não tem mais volta É uma possibilidade Admitida De fim da humanidade Viria através da autodestruição Através desse desrespeito Para com a natureza Ou então Ainda dentro Das possibilidades De autodestruição Essas guerras loucas Que tem por aí De repente Alguém manda uma bomba O arsenal atômico Que nós temos aí Dizem que não Mas alguns dizem Que sim Seria suficiente Para acabar Com a humanidade Ou até mesmo Alguma experiência científica Mal sucedida Sim Um vírus que escape Do laboratório Quando Isso pode acontecer Pode acontecer E quando nós vemos A ciência Muitas vezes Caminhando Correndo atrás De dinheiro Ou seja Isso Isso se torna Muito preocupante Ou seja As questões De segurança Passam a ser Ficar em segundo plano Ficar em segundo plano A ser limitadas Tendo em vista O fator Econômico O fator econômico Escrever As promessas É É mais ou menos assim Sabe quando alguma coisa Fica te incomodando E você fala Nossa, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo Você fica com aquele incômodo E a coisa não acontece Quando você coloca no papel Você tira daqui E está ali Está concreto Você vê Ah, eu tenho que fazer isso Você vai lá Faz Então a mesma coisa Com o planejamento Se você quer se planejar Coloque no papel Tudo que você quer Traça as metas Coloque os números Coloque quando Com quem Como Da forma mais clara possível Porque quanto mais Luz você tem no caminho Mais fácil você vai enxergar Onde você quer chegar Escrever a lápis ou a caneta? Se você estiver anotando A sua agenda diária A dica é colocar lápis Porque aí Você Se a coisa não acontece Você pode apagar E riscar a caneta Muitas vezes gera Confusão mental também Diminui a sua clareza Para aquilo que você quer chegar Fantástico Eu fiz uma brincadeira Mas ela mostrou Que minha brincadeira Estava certa Nathalia, você ia falar Eu ia falar Que é interessante Esse negócio de escrever no papel Porque é muito bom Você escrever Ok na frente Isso é sério Gente É uma satisfação Ou cortar E falar assim Eu fiz isso É igual pagar dívida Gente Tá vendo Eu sou sistemática Eu confesso Eu escrevo direitinho Todas as dívidas Que eu tenho que pagar E aí Quando eu termino Caiu o salário na conta Eu vou riscando Paguei minha mãe Paguei meu pai Paguei isso Paguei aquilo É satisfação Eu tenho uma satisfação Vamos na banda aqui Vamos lá Quem quer participar Eu Quando eu tinha a idade Dessa moçada aí Muito tempo atrás Eu fiz um teste vocacional Se usava Eu queria saber Talvez o pessoal saiba Porque aquela Não deu nada certo Não deu nada certo Não sei se isso evoluiu Hoje Porque isso é um pouco Também de programação Uma decisão Muito forte E você tem muitas dúvidas E aquilo lá Na época Só me atrapalhou até Mas os erros Também são importantes São importantes Agora a gente falou Em salário Você tem uma Que boa desse fim de mês Como é que é o negócio? Foi a do Zé Simão A gente chega O fim do mês Então assim O fim do mundo É o fim do mês É o fim do mundo E parcelas Custei para pegar Deu certo Deu certo Essa coisa Dos testes vocacionais Rapidamente No coaching A gente trabalha Numa outra linha A gente trabalha Com perguntas Que a gente chama De perguntas poderosas O que são essas perguntas poderosas? Que fazem a pessoa refletir Então através dessas perguntas A pessoa vai acessando Dentro dela O que ela realmente quer Ela acessa A essência Sai da máscara Da superfície E acessa a essência Então ela toma Uma decisão mais baseada Naquilo que ela realmente gosta de fazer Tá bom Deixa eu fazer uma última coisa aqui Rapidamente com a plateia Me presta aqui Natan Eu quero Plano para 2013 Rapidamente Plano para 2013 Isso, rápido Vai me formar Arrumar um emprego Isso, formar Arrumar um emprego Boa 2013 Seu nome? Natália Isso Eu gostaria de me formar No nono ano Que esse é meu último ano E eu acho que ter uns 15 anos Passa a bola Passa a bola Eu não sou a Priscila Gostaria de formar em medicina Isso Meu nome é Leandro Estou esperando meu carro Seu carro Leonardo Eu acho que uma viagem Viagem Meu nome é Rayane Eu queria fazer uma faculdade Artes Cênicas Esse ano ainda? Esse ano Tá, isso Daniela Fazer um curso de inglês Isso Passa a bola Passar em todo semestre Sem a Como chama a última? A exame especial Sem exame especial? Tá Então vai No Japão é só em 2014? Só em 2014 Mas esse ano eu quero tirar minha carteira E comprar meu carro Tá, ok Vamos lá Não Las Casas Qual é o seu planejamento para 2013? Aposentar Aposentar Boa Natália Ler sete livros Ler sete livros Você continua com aquele que ficou devendo Eu tenho que pagar, vai Tá Passou borracha Não passou borracha não, né? Só adiei Tá Cristina Fazer uma viagem para a Índia em agosto Para a Índia em agosto Uau Uau Vamos ali na banda rapidamente? Continuar trabalhando muito Boa Boa Lançar nosso CD lá na Europa Na Europa? Opa Vai para o Japão, rapaz Aproveita a carona Também Essa do Valdênio se concretizar Eu acho que a minha também Porque eu quero ganhar mais um pouco de dinheiro, né? Se a gente trabalhar mais E fechando aqui Vamos lá Tomar uma mais tarde Aê Muito bem Gente, nesse clima A gente vai fechando o programa de hoje Muito obrigado pela participação de todos vocês Valeu demais O mundo não acabou E a gente continua com Zé da Guilmar Ouro Preto, sexta-feira Sexta-feira, Ouro Preto É, sexta-feira, Ouro Preto Depois, na semana seguinte Nós estamos no Vinil, dia 16 E dia 23 Na Serraria Souza Pinto No Festival Cachaça Gourmet Ótimo E a programação do grupo Está toda no nosso site É só acessar lá Está tudo lá Trabalhando muito, então Não sei se está ganhando dinheiro Twitter, Facebook É, e por aí vai Então está bom Gente, obrigado Valeu Sobrei Zé da Guilmar Para que sofrer amor? Saudade Saudade Você acha tão fácil Um grande amor Eu te disse embriagado Coisas que o meu coração Não diria ao inimigo sequer Então peço teu perdão Tchau, tchau, tchau